Pra nossa sorte, Mariana Ximenez está de volta à TV. A loira, que sempre se destacou por seu profissionalismo e beleza, balança os corações dos brasileiros em seus trabalhos, seja interpretando a mocinha ou a vilã. Esta bela loira de olhar sedutor conquista cada vez mais o público e tem seu espaço reservado em nossos corações e na nossa imaginação. Apesar de não fazer muito a linha bonitinha mas ordinária, a gata abala o público sempre que posa pra ensaios sensuais. Com seu jeito inocente, seus olhos penetrantes e seu corpo escultural, Mariana arranca suspiros de todos. Esta maravilha de mulher já caminhou pelos meus sonhos e com certeza é um verdadeiro desejo de qualquer um. Esta mulher com certeza é a personificação do chocolate com pimenta. E você, o que acha de Mariana Ximenez? Diz aí nos comentários. E não se esquece de se inscrever. Assim você não perde os próximos vídeos. Um grande abraço e até mais!